Fala galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Tranquilo? De boa? Cara, hoje eu vim falar aqui de um perfume que é muito polêmico aí da Casa Boticário, tá bom? Ele é aquele perfume que é Ame ou Odeie, sabe aquele perfume 880? Bom, vamos lá, eu vou dar minha impressão sobre ele hoje, tá? Pode ser que vocês não concordem, pode ser que concordem, mas eu acho que gosto pra perfumaria é uma coisa muito pessoal, beleza galera? Cada um tem o seu, então eu sempre aconselho a provar, antes de criar a ideologia de um perfume que você não conhece, porque outra pessoa falou que é ruim, calma galera, prova ele antes, que no caso, hoje, é Dom Malbec Sport, galera, tá? O Malbec Sport, cara, ele é um perfume aí bem polêmico aí, tem várias resenhas dele no YouTube, o pessoal não curte muito ele, mas mano, é que nem eu falei, cara, o olfato pra perfume é uma coisa pessoal, gente. Tem muita gente que torce o nariz pra ele, vê ele lá na Boticário, na prateleira, olha pra ele e fala, mano, esse perfume aqui, pelo que os outros falam, deve ser horrível, deve ser nojento, não vou nem provar. Mano, não é assim, velho, prova o perfume, vê o que você acha dele, cara, tá? Porque é uma fragrância, sim, cara, que eu vou falar pra vocês, tá? Ele é um perfume que, mano, não me desagradou. Eu não acho ele um perfume ruim, tá, pessoal? Ele é um perfume até gostosinho de sentir. Se eu pagaria por ele, aí já é outros quesitos que eu vou falar mais pra frente, tá? Mas vamos lá, vou começar pelas notas dele aqui com vocês. Notas de topo, noz moscada, cara da Momo. A saída dele, cara, realmente é um pouco mais fresca e foi surpreendente pra mim, tá bom? Depois de ver tanta resenha negativa dele, cara, tanto aí na internet, no YouTube, seja onde for, eu falei, mano, eu preciso provar esse cara de novo, cara, porque eu não lembro dele ser tão horrível assim. Provei ele de novo e realmente, cara, foi uma coisa que me surpreendeu, porque ele não me desagradou tanto, velho. Eu falei, mano, esse perfume até que tem uma saída gostosa, ele traz esse cardamomo na saída, ele sai um pouquinho mais fresco, sabe? Não é uma coisa horrível não, galera. Notas de coração, carvalho, lavanda, gerânio, na saída eu sinto muito a lavanda, cara, bem de fundo assim, sabe? Ele tá na nota de coração, mas na nota de topo, bem quando ele sai eu sinto bastante essa lavanda, sabe? Não tanto como eu sinto cardamomo, mas eu sinto um pouquinho de lavanda, aquela coisinha mais fresca, bem presente ali, que eu acho que dá essa refrescância na saída dele, beleza? Notas de base, couro, cara, é muito presente o couro aqui, demais. Se você não gosta de couro, provavelmente você não vai gostar do Malbec Sport, tá? Patchouli, sândalo, âmbar e almíscara. Eu não sinto nada ambarado, tá? Zero açúcar pra esse perfume. Não sinto nada doce nele, pessoal. Ele é um perfume assim, bem couro, cara. É couro, bem aquele couro assim, bem forte. Eu acho que o que desagrada mesmo nessa fragrância aqui, pessoal, é aquele couro bem sintético, tá? Não é aquele couro natural, aquele couro que a gente, mano, sente assim e fala, mano, que couro bom, que couro aconchegante. É um couro bem sintético. Ele cheira um pouco assim, às vezes, tá? Ele traz esse cheiro assim de um plástico, meio, coisa meio plástico queimado assim, cara, que eu acho que isso irrita um pouco. É uma coisa muito sintética, que incomoda, pessoal, tá? Cara, ele é um perfume assim, que ele foi lançado com o nome esporte, mas não é do lado esportivo da coisa, de fazer esporte nem nada, tá, pessoal? É um lado assim, tipo, carro esportivo, tá? Tanto que na ilustração dele você vê que tá mostrando um banco de couro, de carro esportivo, um carro luxuoso, justamente porque ele quer remeter àquilo. Um couro mais assim, um couro de banco de carro luxuoso. Ele remete a esse couro, sabe? Só que, mano, ele é aquele perfume, cara, bem diferenciado, cara. Eu acho que é o mais diferente ali da linha Boticário. Ele é como se fosse um Fahrenheit que não deu certo, tá? Ele é mais ou menos isso que aconteceu. Ele é um perfume assim que era pra ser uma diferença grande aí na coleção da Boticário, tá? Só que ele realmente não agradou o público, cara. Pessoal, muita gente torceu o nariz pra esse Mobex Sport. O pessoal não gostou mesmo, ele realmente traz essa nota de couro bem sintética, que acaba deixando ele um perfume bem denso, bem fechado, bem diferente. Cara, eu vou ser sincero pra vocês. Vale ou não comprar o Mobex Sport? Cara, eu não recomendo você comprar ele nas cegas, tá? Vá numa loja Boticário, experimenta ele, tira as suas próprias conclusões com ele, beleza, galera? Vê o que você acha pra você saber se você compra ou não. Se eu compraria ele? Não, galera. Eu não compraria ele por quê? Porque ele é um perfume que não me agrada tanto assim pra me usar no cotidiano. Eu não acho ele de forma alguma um perfume ruim, tá, pessoal? Não acho o Mobex Sport ruim. Eu até gosto um pouco de sentir ele. Principalmente a saída, cara. A saída dele me puxa, que eu gosto bastante. Ele vai perdendo, assim, aquele frescor de saída, Mas ele vai trazendo uma nota de couro, assim, interessante, bastante sintética, que incomoda. Mas não é uma nota de couro, assim, que sufoca, uma nota de couro que desagrada, que dá dor de cabeça de você sentir. Não, não. Ele é um perfume gostoso. Ele eu acho um perfume, assim, bem até trabalhado. Os caras tiveram um trabalho legalzinho com ele ali. Dá pra usar ele tranquilo, pessoal. Até minha noiva, ela não detesta esse perfume, sabe? E ela sentiu assim e falou, ah, é ok, não é uma coisa horrível, sabe? É um perfume bom, cara. Não é um perfume ruim, não, gente. Experimenta pra vocês sentirem essa fragrância. Não torce o nariz, não. Dá uma chance pra ela. Eu aconselho vocês a passarem numa Boticário e experimentar, ver o que vocês acham do Mobex Sport. Pra mim, não é esse negócio absurdo de horrível que o pessoal fala, tá, pessoal? Mas cada um, cada um, galera. Cada um tem sua percepção. Não julgo quem não goste, tá? Quem não goste, claro, tem o direito de expressar quem não gosta. Ele é apenas um perfume que não é pra todo mundo. Ele é pra um grupo específico de pessoas que nem todo mundo vai gostar, beleza? Projeção e fixação dele é absurda, tá? É um perfume que projeta e fixa horrores, tá? Isso aí você não vai ter problema. Projeção aí de 3 horas, fixação de 9, 10 horas. Ele é muito potente. Ocasião, cara. Só noite, tá? Não use esse perfume num dia na praia com a família. Esqueça. Se você usar na praia com a família, mano, ninguém vai gostar dessa fragrância mesmo, tá? Ele não é pra isso. Ele é um perfume mais fechado, mais noturno, mas pra noite mesmo, beleza, galera? Mas é isso aí, pessoal. Quem gostou, curte, comenta, compartilha. Dá uma força e bênção pro canal. E obrigado aí a todo mundo que acompanha, beleza? Valeu, pessoal. Falou. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.